Olá, eu sou a Elinha, vou mostrar para vocês como foi o projeto da Estruba Montamos os personagens no papel Foi super divertido Olá, eu sou a Raizinho, fizemos uma pesquisa em casa dos personagens e montamos na sala de aula Em sala de aula fizemos o cartaz de cada personagem Rios de prata, pirata, azul, sideral na mata, universo paralelo Sinto do picapau amarelo Sinto do picapau amarelo Música O que você quer? Música